Caíram as notificações de arborviroses no município de Januária e a nossa equipe foi conferir essa informação. Então, nós estamos aqui no Departamento de Endemias e Vigilância Ambiental do município de Januária para atualizar a população sobre as notificações de zika, vírus, dengue e chikungunya. Melhor para falar com a gente é o coordenador Walter Queiroz. Walter, em que situação está Januária hoje, já que há alguns dias, há algum tempo atrás, nós estávamos divulgando do alto número de pessoas sendo notificadas e confirmadas com o DEM? Pablo, nós temos uma notícia positiva, que houve a redução realmente do número de notificações e, consequentemente, o número de casos no município, mas que ainda estamos executando as ações, como as ações de bloqueio, a intensificação ainda nas residências, nas visitas domiciliares e ainda continuamos com todo aquele plano de contingência que o município executa. Em que situação crítica chegou o município em termos de notificações, principalmente de dengue, né? O município já chegou até um pico de notificações, próximo ali de 900 notificações por semana e que hoje a gente está em torno de 125. Esses números de 125, você acabou de dizer, em que estágio as pessoas estão vivendo isso e como é que controlar essa situação? Essa situação, Pablo, ela é controlada quando a pessoa procura o serviço de saúde. Através dessas notificações, nós conseguimos agir naquele local e, através dessas ações, a gente consegue diminuir essa proliferação e, consequentemente, esse número de casos. Isso é importante ressaltar porque quando a pessoa tem o suspeito de casos de dengue, chikungunya, zika vírus, fazer a notificação, né? Porque é importante esse trabalho de vocês, né? Quando é notificado. Sim, sem a notificação, nós não conseguimos identificar a presença do vírus e, consequentemente, o Estado não nos dá condições de executar as ações que conseguem erradicar, eliminar aquele mosquito que esteja ali transmitindo esse vírus. A gente sabe que o carro fumacê passou por Januária, ficou alguns dias na cidade. Houve uma contribuição nesse caso também? Contribuiu para essa redução dos casos? Sim, sim, contribuiu muito. Lembrando que o fumacê é a última estratégia, né, utilizada. Contribuiu bastante, mas ainda continuamos ressaltando que a gente ainda está com as ações de bloqueio com bomba costal motorizada, realizando naqueles locais que apresentam ainda uma quantidade significativa de casos positivos. A notícia mais importante que você quer dar, então, à população, de que houve uma redução, uma curva realmente no sentido de diminuição dos casos. Houve, sim, essa redução, houve uma queda na curva, mas cabe a cada um de nós ainda fazer aquele cuidado nos seus quintais, nos vasos de planta e assim por diante. Por quê? Vamos continuar em alerta para que não possamos chegar à situação anterior. Conversei com Walter Queiroz. Ele é coordenador do Departamento de Endemias, Vigilância Ambiental do município de Januária, dando a notícia na redução dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus. É, mas nada de baixar a guarda. Vamos continuar vigilante porque esse mosquitinho dá trabalho, hein?